Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Michel e vim aqui dar uma dica sobre insônia. O primeiro ponto interessante para você começar a dormir melhor é prepare o caminho para dormir. O que é preparar o caminho? É você começar a fazer pequenas coisas, já a partir das 6, 7 horas da noite, pequenas coisas que é apagar mais as luzes da sua casa, já deixar um ambiente mais tranquilo. Um outro ponto interessante é evitar consumir conteúdos. De alguma forma vai te deixar acelerado ou preocupado, então é hora de relaxar. É hora de ver uma coisa legal, é hora de assistir uma série leve, é hora de conversar com a família, coisas bacanas. Então prepare o caminho do seu sono. E uma terceira dica para fechar com chave de ouro, faça essa prece aqui que eu coloquei na descrição e eu tenho certeza que as suas noites de sono vão ser bem diferentes. Curtiu esse vídeo? Gostou? Compartilha, já deixa seu like, também ativa o sininho para você receber as notificações dos novos vídeos. Tudo de bom e tchau, tchau!